Por que será? O que é essa merda aqui? Não, esse aqui é o meu ping, mas tipo, ele tava fazendo uma fumaça pra cima. Ai, tem nada de me dizer. Metei? Nice, velho. Calma que eu vou me ressar. Calma que tem mais um. Tá ligado. Peguei, peguei. Nice. Nossa, tomei bomba de algum lugar, tem mais gente de menos. Calma, eu tô ressando aqui. Aqui? Tem mais gente. Eu não sei de onde, só tomei bomba. Qual é que eu tô ressando? Isso, isso, isso. Vê o que cê tem mano, usa a blindagem, usa a blindagem. Tô usando. Nossa, nice. Com eu e o C fuzilando o cara, vem cada um de lado. É isso, pai. Cuidado com o C, mano. Cê tá com blindagem full aí? Tô, eu tenho três. Tão oito? Três. Não, pera aqui, pera aqui. Coloca aqui, coloca aqui. Ai, tem um cara aqui. Cê pegou. Cê tem bolsa de blindagem, aquela mochila? Ele entrou na casinha ali. Não, não tenho. Eu tenho três só. Pega aqui então, pega aqui então. Pega esse negócio aqui. Pega aí. Pegou? Tá, pega aqui agora. Pra cê ficar com o furo. Bora pra cá. Boa. Boa. Entrou um cara na casinha que tá do nosso lado aqui. Mano, nós tá bem. Mano, vinte e três mil, vamos comprar o Ghost, velho. Vamos, vamos. Boa. Vai ser muito bom esse Ghost. Tem alguma cara... Pinga o... Ai, caralho. Apertei errado. Pinga o... O negócio mais perto de nós. A loja? A lojinha mais perto de nós. Ah, já tá fechando a safe? Já tá fechando a safe. Não, não, tá fechando não. Acabei de fechar. Vamo pra cá aqui. Vendedor aqui, se precisarem de equipa vem. Foi você que desistiu? Foi. Ó, cuidado que o cara entrou nessa casa aqui, ó. Aquela ali. Quer ir na... 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 Na loja que é mais pra frente, mano. Quer ir por aqui. Pra essa daqui do lado. É porque a gente não tem muito tempo, velho. Será que é melhor nós ir pra frente? Tá, vamo lá então, vamo lá. Vendedor aqui, se precisarem de equipa vem. Cuidado com o cara aqui, mano. Tá. Vamo pra aquela lá que a gente já tá indo pra safe. Nossa, eu tô lagando, parando. Lagando, parando. Meu Deus, parando. Ó, o vidro tá chegando aqui. Na hora que eu troquei com os mano eu não tava lagando. Vou por aqui. Sinal que eles deram um tiro aqui. Né. Mas vamo, vamo, vamo. Tem que ir, velho. Eu tava trocando tiro. Mano, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai comprar a caixa pra pegar o Ghost. Aí você pega o Ghost e volta pras armas que você tá usando, tá ligado? Aham. Tá ligado, né? Tá. Aí, mano, a gente compra o seu survive pra cada, pros dois. Bora pra. Bora, 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 bora. Cê tá perto? Tá ligado. Cê 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 tá ligado. Olha, tê nego pra nordeste ali, mano. Tudo bem, tudo bem. Cola, cola. Deixa eu comprar caixa antes. Ah, cê vai ter que dropar aqui, mano. Vou te dropar, mano. 4 mil. Vem aí, quanto foi. 5 mil. Pega o seu revive pra você. Aham. Boa, pai. Agora eu vou dropar a caixa de arma pra nós. Boa. Caixa de armamento aliada a caminho. Vou ficar dentro da casa aqui. Meu Deus. Tá, vou pegar o meu primeiro, tá bom? Pega aí. Calma aí. Pronto, pega o seu, pega lá, pega lá. Já tô de ghost. Pega o ghost, hein, mano? Não confunde. Óbvio. Peguei. Tá, agora troca pras armas que você tava usando antes. Mano, a gente tá muito bem nessa, velho. Agora é só manter, pai. Os dois só survive, a gente tem que escolher as brigas certas pra entrar agora. É isso. Mas eu não gosto da ideia de ficar camperando, velho, porque o circo ainda tá muito grande, velho. Eu também não. Vamos ali, ó. Tá vendo aquele sinalizador vermelho ali em cima? No N? Vamos. Abaixo. É, certeza que tem. Quer fazer contrato, mano? Ou quer comer eles lá? Aqui é muito aberto, velho. Quer ficar safe pra cá, mano? Quer ficar pra cá? Aqui onde já é fechado mesmo? Camperar mesmo? É, não necessariamente camperar, né? Só... Deixa eu ver se... Mano, essa é de ghost. Os cara não sabem que a gente tá aqui, velho. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. O ghost é que deu no multiplayer, né? O ghost é que deu no multiplayer, né? Ah, tem nego pra direita aqui. Eu não sei se quando você der tiro os cara vai descobrir. Eu acho que se for igual do multiplayer é igual. É igual a eles. Aparece. Eu só sei que em Vant os cara não vê nós. E nem no sem insertar, tipo. Eu não tô vendo. Tá com 8 milhagem, né? Tô. Quer tentar levar esses cara que estão na casinha do lado aqui? Você já viu eles? Não, eles estão aparecendo no mapa um negócio vermelho aqui. Ah, é que eles estão procurados, eles estão com aquele bagulho daí. Quer comer? Vamos, vamos, vamos. É, aqui eles devem estar camperando, né, mano? Certo. Eles estão nessa casa aqui mesmo. Por que que eu parei? Por que que sabe, pai? É porque eles estão camperando, velho. Certeza que deve estar armado até o instante. Ah, levou os dois. Meu Deus. Tem outro, tem outro. Não, tem outro. Confirmou? Confirmei. Você entrou na casa de Minas? Não, mano. Ele tava na janela. Aí ele tentou me matar, eu troquei e tirou o pedido. Meu Deus, jogou muito, velho. Nice, pai. Ó, tem blindagem aí? Quantas? Tenho cinco. Tá, pega duas aqui, ó. Ou uma, né? Se ficar com vocês com cinco. Se bem que... Ah, pô, pega duas. Não entendi. Eu peguei o contrato do cara, velho. Não, relaxa. O contrato não faz diferença a gente ter pego. Se a gente não fizer, não faz mal, não faz mal. Tá. Acho que nem vale a pena não fazer. Já se movendo. Ah, vamos daqui lá. Vamos pro safe, vamos. Mano, é melhor... Agora vamos pra safe, mano. Agora a gente começa a comprar, velho. Óbvio. Quanto que essa safe tava muito grande, agora a safe já tá diminuindo. Vamos pra zona segura! A gente tá quase na última safe, velho. E o bom de a gente já ter pego... Ixi... Negou a nossa direito. Agora nem adianta comprar vant, não adianta comprar nada. Vamos ficar nessa daqui hoje, menino? Nessa fábrica aqui só. O bom de a gente já ter pego a caixa é que a gente não precisa ir atrás da última que vai aparecer por causa do Ghost, entendeu? Vem, então. A gente não precisa, velho. A gente tá tranquilo. Tem que entrar aqui? Boa, tamo com Ghost. Ó, não. É isso, velho. Calma aí. Rastrei negro, rastrei negro que não tá com Ghost. Ali, ali. Ah, eu vi. Você tirou? Você tirou? Você tirou na direita também. Você tirou na direita também. Você tirou na esquerda? Você tirou na esquerda? Da esquerda? Eu deitei na escada. Mas é na esquerda, né? Ah, ele tá tentando entrar. O cara... Ah, o cara... Onde você tá entendendo? Eu tô bugado, mano. Ele entrou na casinha. Eu não tô entendendo com quem você trocou, mano. Tinha muito negro. Tinha um cara na escada aqui. Eu botei ele. Ah, tá pra lá. Aham. E o cara... Eu tava trocando tiro com ele e ele entrou na... Na casinha aí, na fábrica. Vem cá, vem cá. Vamo pra esquerda aqui. Mas tem nego ali, tá? Tem nego ali, ó. Vamo indo, vamo indo. Os cara vai ficar... Puta, não vai dar certo isso, véi. Os cara vai ficar... Os cara vai ficar reground em nós. Então. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tinha que tá dentro de uma casa agora. Ô vidro. Ô merda. Aqui o cara... Peguei um. Ai. Calmei, calmei. Calmei. Tá caigando. Ok. Subiu. Tô puxando, tô puxando. Ele subiu. Ele entrou no... Atei. Boa, boa, boa. Foi você, foi você. Não sei quem foi. Aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Ah! Tô tirando Imen. Cuidado, Imen. Cuidado, cuidado. Vocês estão fechando, véi. Você precisa ressar, você precisa ressar. Consegue? Melhor? Acerto. Só vai, só vai. A caixa que eu falei. Pega o... Pega os... Os bagulho aqui, ó. As bilhagens. Carrega. Mano, tá jogando muito, pai. Vamos continuar assim, véi. Só vamos, filho. Tá até calma. Deixa eu usar o bagulho, calma aí. Ó, não consigo ver ninguém aqui pra... Pra ele. Deixa eu ver pra lá. Calma. Não, não tem ninguém. Ninguém a 50 metros por aí, véi. Vanti, a gente tá de goste. Mano, vamos começar a andagem mesmo. Vamos começar a andagem mesmo. Bora, bora, bora. No reflexo, nós mata os caras, véi. Tá ligado. Isso. Ó, tem nego lá pra N, provavelmente. Quer pegar uma casinha pra... Ah. Já se aproximando. Ah, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Mas vai devagarzinho, vamos indo com a safe, véi. Melhor do que a gente se meter. Ih, tem nego aqui na esquerda. Na direita também. É esquerda ou direita? Direita, acho. Não dá pra ficar aqui. Vão pra zona segura. É direita. Acho que tá aqui dentro, se tu fala. Nossa senhora. Deitou ele, então ele tava comigo hoje mesmo. Deitou ele, tinha mais um. Safe, 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 safe. Vai, 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 vai. Meu Deus, aqui eu não tenho saída. Pra esquerda, pra esquerda. Vamos? Meu Deus, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Vamos lá. Putz, aqui é triste. Não sei se é... Ah lá, tem nego, tem nego. Ali, é de mesa. Aqui na frente, na frente. Caí na minha frente. Tô me animando. Tô me animando. Ah, é. Sou eu, filho? É você! Ai buguei. Meu Deus do céu, velho. Ah, o cara aqui, o cara aqui. O cara tava perto. O cara cê, o cara dentro. Calma, calma. Ah, me levou. Ah, me levou. Eu consigo furgular ainda? Não. Volta aqui, Lazarinho. Matei, matei. Cuidado com a safe, hein. Calma aí, você morreu? Morri. Eu tenho dinheiro, mano. Vê se você tem alguma loja. Tem, né? Mano, eu vou te pegar, velho. Eu vou te pegar, velho. Porra, velho. Não, relaxa. É que aí seria bom te pegar antes pra você vir com a sua arma, velho. Você que sabe? Eu tô com puta medo, velho. Puta com pariu, velho. Tá muito frenete. Então, fala tu. Ah, não consegui te dar cover ali, velho. Relaxa, mano. O cara tava camperando também. Mal bosta. Mano, mas se eu conseguir te comprar vai ser muito nice. Mal bosta. Mal bosta essa bosta. Meu Deus, abertoço, velho. Foda-se. 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 Vou te comprar e já vou voltar. Mano. Ah, não, velho. Agora você vai estar sem arma. Essa aqui é a bosta. Não, pelo menos não vai estar muito, velho. Mano, eu vou te dropar uma arma minha, Jimenez. Vou te dropar uma arma minha. Tem que correr aqui, corre. Cai aqui, cai aqui. Ó, tem nego ali. Cai aqui, consegue cai aqui? Morri. Não, vai vir aí. Calma, calma. Da onde você toma? Da... Ele vai subir aqui também. Tem que ir. Tem dois, tem dois. Cuidado. Confirou. Eu tô fechado aqui. Meu Deus, fodeu pra mim. Não vai dar isso. Confirma. Confirma. Compara aí do lado da porta, tudo isso. Aqui tá bom, né? Ah, hum. Os cara podia se matar agora, né, velho? Sobra aí o... Olha lá tudo. Olha, eles tudo de ghost, ó. Nossa, bem que tem... Ó, tem nego sem ghost lá, tá vendo? Não sei se... Tô vendo, tô vendo. Acho que eu vou tentar te comprar de novo, velho. Se os cara liberar, eu vou te comprar de novo, Jimenez. É, se parece que tá campeurando, velho. O cara tá querendo meu Frank. Cuidado, ele deve tá cravando. Olha eles aqui, ó. Tô vendo. 18 metros, velho. Meio da cara, mano. Mano, tá geral sem ghost, velho. Mano, vou ficar... Só que os cara não sabem que eu tô aqui. Mano, tá todo mundo aqui, velho. Fala, tu. Meu Deus. Não vai dar pro jota. Acho que vai, hein, mano. Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Eu vou sair só quando for pra sair, velho. Eu vou te comprar, velho. Tô falando, mano. Mas dá pra te... Mano, tem três lá, Jimenez. Tem três pra lá, ó. Tá vendo na minha mark? Tô vendo. Mano, acho que os cara se mataram tudo aí, dessa esquerda. Tem três pra lá. Eu não sei, eu acho que tem um aqui, ó. Tem um aqui, eu acho. Deve ter um camperão aí, só. Tem um, tem um pra cá, tem um pra cá. Será que ele tá cravando em você? Ai, não foi grava. Não... Te receio. Te receio, não receio? Aham. Jimenez, Jimenez, dura no ar, dura no ar. Confio, 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 confio. Fica no ar, fica no ar, fica no ar. Ele fica indo com a safe. Vai chegando. Marcando nova zona segura. Ai, não vai tomar com a safe. Não, 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 não. Fica no safe. Aí. Só vai, só vai. Deixa os caras se matar, deixa os caras se matar. Não, não, não. Vai, Jimenez. Vai, vai, vai. Só pra aqui, só pra aqui. Faltou um cara, falta um cara. É você e um cara. É você e um cara, Jimenez. É você e um cara, Jimenez. Não, não, não. Chico no ar, não, chico no ar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Clipa Jimenez. Clipa Jimenez. Clipa, por favor, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.